Música Foi tanto tempo que esperei Mas tudo eu já sabia Que iria acontecer Deixei você ir longe E nada pude fazer Pois era teu direito escolher Mas foi a tempo que pudestes retornar E sempre ao meu lado ficarás Meu filho, tu não sabes Quanta falta eu senti E quantas vezes percebi Que tu irias desistir E hoje voltas Para o lar Tentando esquecer A dor Que este mundo Mal em teu viver Causou Agora sou feliz Pois pra mim Você voltou Hoje posso ouvir O seu clamor Ao céu Subir Reconhecendo A tua Dependência De mim Meu filho, tu não sabes Quanta falta eu senti E quantas vezes Percebi Que tu irias desistir E hoje voltas Voltas para o lar Tentando esquecer A dor Que este mundo Mal em teu viver Causou Agora sou feliz Agora sou Sou feliz Agora sou Sou feliz Pois pra mim Pois pra mim Você Voltou 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 Pois pra mim Você Voltou 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 O que é isso?